Fala pessoal, voltamos com mais um Primeiro das Inspeções, na temporada de Julho de 2019, dessa vez com o Accelerator, o vilão de Index, sim, ele saiu da série de Index, ele ficou tão popular, mas tão popular na série, que ele ganhou uma série própria, e ele era um vilão no começo, e depois ele vira um anti-herói, que é aquele herói que parece mais um vilão que outra coisa, ele é exatamente isso, ele se comporta como um vilão, e ele é overpower pra caramba, então quem gosta daquele protagonista overpower, que se comporta como um vilão, caramba, tá aí esse cara, é exatamente o que você buscava. E esse vídeo está sendo patrocinado pelo Crunchyroll, um site oficial de animes, onde você pode assistir diversos animes da temporada, incluindo esse, o Accelerator, está disponível lá, tem a versão gratuita, com propaganda, ou a versão paga, você pode escolher qual você quiser, a versão paga te dá acesso a vários animes adiantados, além de vários animes que o Crunchyroll dublou também, eu acho bem mais interessante em geral, e quem tiver interesse, você pode testar essa versão paga gratuitamente por duas semanas, tem um link pra isso na descrição do vídeo. E bom, voltando pra Accelerator, você precisa assistir a série principal de Index, pra assistir Accelerator? Não, se quiser pode começar direto nela, você vai ter dúvidas quanto algumas coisinhas, mas eu vou explicar aqui a maioria delas, mas em geral quem quiser assistir a primeira temporada, você só precisa assistir até o finalzinho dela, até o último arco dela, e pronto. A segunda e terceira temporada você não precisa assistir, só a primeira seria mágico bastante, mas não é obrigatório também. Mas ainda assim eu vou dar um básico aqui da história, pra vocês entenderem um pouco melhor. De qualquer forma, nesse vídeo aqui eu vou comentar, dar minhas primeiras impressões dos primeiros dois episódios do anime, desse anime aí, do Accelerator. E como sempre, se gostarem do vídeo, like, são muito bem-vindos, ajudam pra caramba, compartilhem o vídeo, principalmente com quem gosta, e o protagonista que parecem vilões anti-heróis. No caso, e se inscreva no canal, quem não se inscreveu ainda pra não perder nenhum vídeo, eu ainda vou comentar várias estreias dessa nova temporada. E quem puder, apoie o canal, vire membro, você ganha vídeos extras de recomendação toda semana, além de todos os vídeos do canal adiantados, e impressões semanais exclusivas, aonde eu comento tudo que eu tô assistindo da temporada, incluindo o Accelerator lá, eu tô comentando toda semana, com os membros do canal. De qualquer forma, o anime começa apresentando mais, a trama e os personagens ali, eles estão no mundo, aonde tem um bando de pessoas com poderes, alguns mais relativos a científico, coisas científicas lá. O protagonista dessa história, por exemplo, controla vetores de força, só que na verdade, é aquele negócio que quem estuda ciência pra valer, vai notar que tem muita coisa furada ali, o autor pegou o básico do negócio todo, e ele meio que inventou, botou muita fantasia misturada ali no meio. Então não leva o negócio da ciência tão a sério assim. E bom, a história começa apresentando a trama no primeiro episódio, é mais uma introdução ao personagem, pra ver como ele funciona, com quem ele tem relação e tudo mais. Ele adora essa garotinha aí, por exemplo, e faz cara de mal pra ela e tudo mais, mas ele se importa muito com ela. Ele encontrou ela, na primeira temporada do anime, começou a cuidar dela, virou a protegida dele, ele também lembrou disso, no episódio 2 ele lembra disso. Isso aí é de um evento, na primeira temporada do anime, clonaram essa garota aí, que é uma esperra muito poderosa lá, que é uma usuária de poder muito poderosa, desse mundo aí, a Raigon, como chama, tem uma série própria dela também, em index, vale dizer, é uma personagem que foi tão popular, e ganhou uma série própria, mas a dela é mais ficada em Slash of Life, tem um pouco de ação também, mas tem muito Slash of Life também, mas de qualquer forma, clonaram essa garota aí, e deram pra ele matar um experimento lá, pra evoluir ele, botaram ele pra matar vários clones dela, e ele lembra disso, e tal virou meio que um trauma ali, pra ele, tem um conflito com o protagonista também, e tudo mais, depois ele deixa elas em paz, tem uma história lá, com ele envolvendo essas garotas, e tem essa aí também, que é um dos clones, só que é um clone meio diferente, que saiu dela, esse clone nanico aí, de qualquer forma, vira protegida dele, não foi entrar em grandes detalhes, quanto a isso, não vale a pena pelo menos, por enquanto não, mas ela é muito importante, inclusive tem uma organização atrás dela, toda a trama dessa história, é de uma organização que quer pegar ela, e esse cara aí protegendo ela, que é protegida dele e tal, ele se faz de mauzão e tudo mais, mas ele gosta muito dela, é descarado isso, na verdade, isso serve pra humanizar ele, o primeiro episódio mostra bem isso, ele todo de mal, lá dando de mal, tem uma organização querendo pegar o sangue dele, que vale muito só o sangue dele, já vale pra caramba, ele é um level 5 lá, tem poucos level 5 na verdade, nesse mundo aí de Index, é um dos mais classe alta lá, mais fortes que tem, já dá pra notar isso pelo anime, que ele é bastante overpop pelas lutas lá, no primeiro episódio, mas basicamente, uma garota lá vai roubar o sangue dele, era o propósito dela lá, e aí ele vai atrás dela, porque ela roubou os biscoitinhos, que a garota fez, ele não sabia que eram biscoitinhos, mas ele roubou alguma coisa, aquela garotinha lá, ele salva ela inclusive, quando vai quer uma pedra em cima dela, ele se joga lá, pra proteger ela, como eu falei, ele gosta muito dela, e aí depois ele vai atrás, daquelas pessoas lá dos usuários, que roubaram lá o negócio de sangue, e tudo mais dele, mas ele quer mesmo, é o pacotinho lá dos biscoitos, e roubaram o sangue, ele não tá nem aí, essa ironia da coisa toda, se tivessem pego o sangue dele, de alguma outra forma, ele não estaria nem aí, mas ele foi atrás lá, desse pessoal, e resolveu a situação, moleza, ele acabou lá com as garotas, quer dizer, ele deixou até viva, isso deixa bem claro, que ele se comporta como um vilão, parece um vilão, completamente maluco, de vez em quando, mas não é tão mal assim, ele não mata as pessoas do nada, tudo mais, ele deixa elas bem mal, bem quebradas, mas geralmente, não mata mais, então, levem isso em consideração, ele se comporta como um vilão, mas não é exatamente um vilão, ele é um anti-herói, que quer ser um vilão, isso deixa bem claro, principalmente, no segundo episódio, onde começa a trama pra valer, o primeiro episódio, é mais uma introdução básica, aos personagens ali, e a história, nesse mundo aí deles, e aí no segundo episódio, começa já com uma história bem trágica, vale dizer, da garota lá, que eles matam basicamente, uma garota tentou se suicidar, mas ainda assim, ela tava viva, saiu viva lá, do lago, mas eles matam ela, pra usar o corpo dela, pra energizar uma máquina, pega os poderes dela, consegue amplificar, ela é um level 2, isso é bem fácil de pegar na história, tem vários levels, nesse mundo aí, os levels é de acordo com o nível do poder da pessoa, basicamente, não tem grande segredo, mistério, isso aí, e bom, alguns podem estar se perguntando, por que o protagonista, tá todo arrebentado, bom, basicamente no final, da primeira temporada, ele é acertado com um tiro na cabeça dele, eles ficam, basicamente ali, comendo esse negócio do tiro e tal, e afetou as funções dele, mobilidade, tudo mais, por isso da muleta, ele tá ruim de se mover, e tudo mais, tá com problemas, o cérebro dele foi afetado de várias formas, os cálculos que ele fazia também, pra usar os poderes dele, foi bem prejudicado isso, e aquele negócio no pescoço dele, dá um boost nisso, ajuda ele, a fazer os cálculos e tudo mais, auxilia ele, embora ele não fique nem perto de tão forte, quanto ele era, antes de usar aquele negócio de ser debilitado, pelo tiro que ele levou na testa, mas ainda assim, ele é extremamente overpower, ele não usava esse aparelhinho aí, e nem a muleta, antes, vale dizer, mas de qualquer forma, continua a história, a partir daí, vai seguir uma linha lá, de um spin-off, focando em outros personagens, e tudo mais, essa mulher aí por exemplo, de uma organização de segurança, vai ser bem importante na história, uma personagem recorrente, já apresentaram ela aí, desde o começo lá, naquele episódio introdutório, e ela vai voltar nos outros episódios, tem essa organização aí também, que vai ser a grande inimiga, que está atrás da Last Order, Last Order, essa garotinha aí, que estão botando na história, que é protegida do cara, e aí tem uma organização atrás da garotinha, e ele protegendo ela, a história é bem simples, de você pegar o básico dela, e tem essa garota aí também, adicionaram mais uma heroína, essa aí que controla os muertos, na verdade eu pensei, que ela era essa aí, que sofreu esse negócio, foi pesada a cena, no começo lá, deles matando a garota, nossa, deu uma angústia lá, vendo aquilo, caramba, mas de qualquer forma, a garota morreu lá, eles mataram ela, e usaram os poderes dela, naquela máquina lá, que amplifica os poderes, dos usuários, mas ainda assim, era fraco, o protagonista lá, ele conseguiu lidar com aquele negócio, sem grandes problemas, como eu falei, ele é extremamente overpower, mas a parte interessante, é que teve bastante ação, no primeiro episódio, e já bastante de novo, no segundo episódio, então quem quer um anime movimentado, com certeza, eu acho que vale a pena também, dá uma olhada nesse, primeiro e segundo episódio, foram bem movimentados, e agora botaram mais uma heroína, para deixar a história, mais interessante, eu creio que foi a ideia, o propósito desse negócio, vai deixar Last Order, com ciúme também, com certeza, o que vai gerar, algumas cenas de comédia, entre as duas, é bem provável isso, mas de qualquer forma, eu acho que o personagem, não funcionaria sozinho, se você bota ele sozinho, numa história, não é interessante, é basicamente um cara, que só seria, ficaria tentando ser, mal pra caramba, com todo mundo lá, mas não é tão mal assim, no fim das contas, então botando Last Order, essa garotinha aí, você humaniza pra caramba ele, você nota que pelo menos, por alguém, ele se importa, e essa nova garota, vai ter o propósito, de fazer a mesma coisa, eu creio, ela foi capturada, lá no começo da história, no começo do segundo episódio, só tentando capturar ela, aparentemente roubaram, os poderes dela, logo parecido, para fazer aquele negócio, de reviver, os mortos, de forma a usar os poderes dele, dar level ups neles ainda, ela está envolvida, de alguma forma, e ela é o centro, da coisa toda, que quer acabar, com aquela organização, esse spin off, aparentemente, vai ser todo focado, atrás dessa organização, pelo menos é o que eu acho, ou não, pode ser, quem sabe, é o primeiro arco da história, e depois vai para um negócio, totalmente diferente, é possível também, dá para ter certeza, quanto a isso, tem outros mistérios também, essa garota aí, que estava se agarrando com o cara, quem era exatamente, esse cientista aí também, mataram o cara, ela dissolveram o cara, aparentemente conseguiram dissolver o cara, a distância, esse cara aí, que trabalhava para eles, e falhou, na missão de trazer, essa aí, que eles queriam lá de volta, fugiu do laboratório deles, aparentemente, ou algo parecido, então tem vários mistérios aí, e antes que eu esqueça, a parte técnica, bom, estava ok, primeiro e segundo episódio, o diretor também, a direção estava ok, muita gente tem medo do diretor de Big Order aí, mas ele fez o trabalho ok, nos primeiros episódios, a animação lá, principalmente de efeitos, que é a especialidade de Jota Staff, estúdio maluco, que está tentando quatro animes, olha, ele está saindo muito mais lado, do que eu esperava, com quatro animes ao mesmo tempo, ele está conseguindo manter todos bem, eu creio que o mais bem animado deve ser, não vou garantir isso, mas é o que eu acho que vai acontecer, pelo menos do que eu vi, nos primeiros episódios de cada anime, mas ainda assim, esse anime saiu melhor do que eu esperava, vai ser que eu investi tanto nele assim, as partes de ação do primeiro e segundo episódio, a parte de efeitos pelo menos, estava bem feita, e agora é ver se conseguem manter todos os episódios assim, porque aparentemente, esse anime vai ter ação em todo episódio, parece um anime, absurdamente movimentado, mas bom, em resumo, quem quer um protagonista dark, ou um protagonista anti-herói, ou um protagonista que parece o vilão, as três definições funcionam, para esse cara aí, pode achar bem interessante essa história, não vai ser toda mega pesada, claramente, vai ter um pouco de alívio, a Last Order, e essa nova garota aí, deve dar um pouco de alívio com a história, mas não é focado em comédia, só tem um pouquinho ali, para aliviar, de vez em quando, a história com certeza é séria, essa cena pesada desde o começo, desde matando a garota, já deixa bem claro, que querem deixar um negócio meio pesado, várias cenas aí, e também parece um anime, que vai ser bastante movimentado, e é isso, eu fico por aqui, se gostaram do vídeo, dê um like, compartilhem, se inscrevam no canal, quem não se inscreveu ainda, apoie o canal quem puder, vire membro, e eu vejo vocês no próximo vídeo.